E assistente de assuntos aleatórios? Por que que você acha da gente fazer uma transfusão de sangue? Ai, não, não, não! Olha lá! Vamos aproveitar que ela tá distraída. Vamos deixar esse picolé aqui, Tch. E agora eu vou deixar esse picolé aqui pra essa criança bonita. E ela vai ficar doente. Provavelmente, depois que ela ficar doente, eles vão chamar os médicos. E aí a gente aparece, insforçado. Não deu certo, não sei, mano. Vamos rápido. Vamos embora, vamos. Ela vai comer. Eu vou entrar. Eu acho que a mamãe deixou um picolé pra mim. Eu vou comer. E depois eu vou entrar pra agradecer ela. Mamãe, eu achei um picolé e eu comi. Achei um picolé? Sim. Alice! Mas aonde é um picolé? Olha só o jeito que tu tá. O que que é isso? Tu tá cheia de pintinhas. Não tava assim. Mas picolé é da onde, filha? Tava ali em cima fora. Nossa, olha só isso. Tá cheio de pintas. É. Ai, preciso pedir ajuda pra Valéria e pro Luke. Vamos lá em cima. Ai, Alice, tô preocupada. Ai, eu tô sentindo bem. Eu tô sentindo bem, filha. Ai, Valéria, Luke. Me ajuda aqui. Mas o que é isso? O que que aconteceu? Ela comeu um picolé. Não sei quem deixou, quem deu. Um picolé? É. Ela tá cheia de pintinhas. Cheia de pintinhas. Coloca ela aqui, deitadinha. Tô muito mal. Muito mal. Mas o que que aconteceu? Tinha que conheceu. Pelo corpo inteiro. Mas o que que pode ser isso? Ela comeu alguma coisa? Um picolé. Picolé? Eu não sei da onde. Ela veio da rua. Ah, ela trouxe da rua o picolé. Alguém deu o picolé. Alguém deu o picolé pra ti, Alice. Ela tá quente. Mas ela não sabe. Ela não viu quem foi. E agora o que a gente vai fazer? O Coringa não tá aí pra levar ela no hospital. Eu sei o que eu faço. Pois é. Eu acho que a gente vai ter que levar ela no médico. Tem. Galera, quem sabe tu pega uma compressa, alguma coisa lá? Sim, eu vou dar um jeito. Um termômetro. Um termômetro. Um termômetro pra ver se ela tá com febre. Ela tá dentro e febre. Ela tá muito quente. Eu nunca tinha visto isso. Olha quantas pintas. Olha quantas pintas. Milhões de pintas. Tá, mas pega o termômetro. Uma compressa de água pra gente ver. Tá, deixa comigo. Ela ficou doente mesmo. Agora é nossa oportunidade. Provavelmente eles vão chamar o médico. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Vamos botar nosso plano em prática. Exatamente. Vamos botar nosso plano em prática. Vamos rápido. Vamos rápido. O que é essa? A Valeria tá demorando. Ela já tá chegando. Ela já tá chegando. Olha a Valeria. Olha a Valeria. Ai. Eu trouxe álcool. Eu trouxe compressa. Ela tá muito quente. Coloca uma compressa. Aqui. Põe uma compressinha. Puxa, Arlequina. Tem que saber qual é o grau de temperatura. Quanto? 39 de febre. 39. Taltíssima. Muito alto. Taltíssima. Então a gente vai ter que arranjar uma coisa. Tem que chamar o médico. Calma, calma, meu amor. Calma, calma. Arlequina, liga pro médico. Quem sabe liga pra aquele médico. Tá muito nervosa. Deixa que eu levo. Eu ligo. Liga pra aquele médico que a gente sempre chama. Tá. Eu vou ligar. Vai lá, vai lá. Rápido. Calma, filha. Calma que a Valeria vai ligar pro médico, tá? Vai ficar bem. Já vai passar. Já vai passar. Já vai passar. O senhor pode vir. Vir com urgência aqui, na nossa casa. Tá. Vai demorar? Vai demorar. Tá, mas a gente aguarda igual. Obrigada, doutor. Vem. Vem o de mais pressa possível. Tá bom. Até logo. Como assim demorar, Valeria? Diz que vai demorar. A gente vai ligar pra outro. Porque é assim em cima da hora. Aquele lá é o melhor médico que tem. A gente vai ter que aguardar um pouco. A campainha. Ué. A campainha. Mas quem será? Será que é o médico já? Não, não pode ser. Não, não pode ser. Hã? Imagina se for o médico. Mas ele tá muito... Tá muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Não. O doutor diz que ia demorar. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vem, vem. Vem. Fica cuidando dela. Tá bom. Vai falar para que seja realmente o doutor, né, Luque? Pois é. Vamos lá. Ai, que susto. Mas o que que é isso? Esses aí são os médicos. Médico e enfermeira junto. Pois é. Vamos lá. Vamos lá. Abra a porta. Luque, não me são estranhos esses dois. Pois é. Tá meio estranho, né? Oi. Boa tarde, crianças. Nós não somos crianças. Permita-me apresentar. Ah. Eu sou o médico Ítalo. Ítalo. E essa aqui é minha assistente Reis. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ítalo e Reis, que estranho. Bom, vão entrando. Eu tô achando muito estranho. Bom. Vocês... Bom, o doutor deve ter mandado vocês aqui, foi isso? Sim, é que a gente vem caracterizado assim para alegrar as crianças bonitas. Alegrar com esse tipo de roupa? É. Cadê? Cadê a paciente? Tá lá em cima. A paciente tá lá em cima. Ela tá muito mal. Ah, tá descendo então. Eu vou te ver. Pode subir. Nossa, não tudo direitinho? Sim, está tudo aqui. Calma, calma, calma. Eu vou lançar pra vocês aqui. Vai, 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 galera. Mostra pra eles. Que criança. Vem, doutor. Vem primeiro por aqui. Cuidado, doutor. Cuidado, doutor. Cuidado, negrau. Eu tô chegando. Que estranho. Por favor. Vai lá, vai lá. Vem, vem. Ela tá aqui, ó. Ela tá cheia de pintinha. Ah, sim, sim. Com doutor, enfermeira. Ah, dá licença. Ela tá muito mal. Ela tá ardendo. Ela tá com 40 de febre. 40 de febre? Agora o doutor vai examinar ela e a gente vai saber o que ela tem. Nossa. Por favor. Nós estamos aqui para ajudar a criança. Uma criança bela como você. Galera, mas que estranho com esses dois. Agora vamos ver aqui. Parece tão familiar. Claro, olha aqui. Parece muito estranho. Olha aqui. Negas. Oi. Oi. Coceirinha. Tem coceira? Ai. Vocês estão tão atrapalhados. Tem certeza que vocês sabem? São pediatras? Não. Acho melhor cancelar esses dois. Viu o que ela sente, doutor? Calma, Marguina. Calma. Parece que eles estão atrapalhados, né? Calma. Calma. Esse é o procedimento do doutor mesmo. Ah, bom. E assistente de assuntos aleatórios. Por que você acha da gente fazer uma transsuzão de sangue? Ai, não. Não, não. Não, não. Eu acho que está certo, doutor. Olha ali. Eles estão muito magrinhas. É só medicar ela. Não é assim, sabe? Eles estão muito magrinhas. Pode fazer a transsuzão de sangue. Não, tu não vai fazer. Olha aqui. Esse é o procedimento. Elas vão dar uma injeção grande nela. Não tem menos nada. O quê? Injeção? Não, não. Não, não. Não, não. É medicamentos, doutor. Tá tudo certo. Deixa que o doutor trabalhe. Isso aqui é um medicamento. Mas de onde saiu esse medicamento? Do que que é? Eu preciso dar pra ela pra ela melhorar. Ela fica mais gostinha. Eu nem sabe o que ela tem. Eu sei o que ela tem. O que que ela tem, doutor? Morte de pintas. Sim. Ai, ai, ai. Eu estou achando muito estranho. Vocês reconhecem esses dois? Sabe quem são esses dois? Estão muito estranhos. Vou segurar o braço dela. Deixa eu segurar o braço dela. Não, não, não deixa, não deixa. Deixa eu segurar o braço dela. Por que que é essa chave? É pra segurar o braço dela. Vocês tem que confiar na gente. Nós somos míticos. Nós também. Confia. Que risada estranha. Parece que eu conheço essa risada, mulher. Ai, ai, ai. Esse cabelo. Olha o seu narizinho. Nós estamos caracterizados assim para ajudar as crianças. Elas gostam da gente. Não, não. Vocês tem que ficar quietos. Não, não precisa. Por que que o senhor está gritando? Porque vocês me deixam maluco assim. É uma criança. Não sabe. Ele está alterado. Ele está alterado. Vocês não vão tocar na Alice. Não vão. Pera aí, pera aí. Vocês chamaram o médico. Como é que é o seu nome mesmo? Ítalo. Ítalo. E a minha assistente Rave. Isso, cabelo igual o meu. Tá, mas esses olhos aí, Ítalo. Que estranho. Eu já expliquei para vocês. Cheiro de esgoto. Fedor. Cheiro de buebo. Cheiro de buebo. Pera aí, pera aí. Ô Valeria. O que? Valeria. Tira aquela máscara dele. Não, não pode tirar a máscara dele. Não pode tirar a máscara dele. Tira a máscara, tira a máscara. Não, eu não pode. Olha só. É o Winnie. 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 Olha ali. É a Ravenna. A Ravenna. Ai. O que é isso? Pega, pega. A gente vai ter que botar eles para fora. Vai, vai. Vamos para fora. Vamos para fora. Vamos para fora. Sai daqui. Descubri. Eu não acredito nisso. Descubri. Pega todos. É a Ravenna. Mas o que você estava querendo fazer? Você não vai ficar assim. Mas você vai ficar assim mesmo. Espera aí. Mas e ela? E ela que está com essas pintas? Dizem que a gente pode fazer com ela. Foram vocês que deram picolé para ela. Eles que deram picolé para ela. Ela ficou desse jeito. Espera aí, espera aí. Eu acho que está sumindo as pintinhas. Está sumindo. Coloca ela ali. Coloca ela ali. Deixa eu ver se eles não estão fugindo. Olha lá. Eles estão fugindo. Eles estão correndo. E deixaram as roupas no chão. E agora? E agora? Espera aí. Saiu tudo. Saiu as pintinhas. Saiu tudo, meu amor. Está tudo bem. Aleluia. Mas o que será que era? Eu acho que era corante. Era um corante. Provavelmente era um corante para deixar ela com pintinhas só. Isso foi o plano deles. E a gente caiu direitinho. Olha só. Agora ela está bem. Foi por pouco que a gente conseguiu. Deu tudo certo. A gente colocou eles para fora daqui. Megas, eu nem acredito. Vocês devem ter visto o tempo inteiro que era o It e aquela Ravena Queen do mal. Agora eles se juntaram. Mas isso não vai ficar assim. E eu estou com medo só porque, Megas, o It me deu uma injeção no braço. Será que eu vou me transformar em algum monstro, alguma coisa? Eu não sei. Pois é, que estranho, né? Ele te deu uma injeção. Tomara que não aconteça nada. Tu está ótima, Alice. Tu está ótima. Ai, a pequena, graças a Deus deu tudo certo. Então, Megas, já vão deixando o seu like. Se inscreva no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as amigas. E amanhã, às dez e meia, tem um vídeo muito especial para vocês. Então, não peçam. Mega Loucos! Ativa! Sumiu do mapa! Não estou acreditando. Vou pegar esse Chucky. Ah, ele pegou todas as nossas frutas, todo o nosso piquenique. Passamos horas procurando e catando goiaba, fruta. Tem hora boa que a gente ia comer. Tem alguém ali atrás. Tem alguma coisa se mexendo. O quê? Será que é aquilo? Pode ser o Chucky. Será que é ele? Que está ali? Será que é algum animal que quer nos atacar, Regina? Não, espero que não. É uma fera? Vamos tomar cuidado. Devagar. Ui! Ah! É algo terrível! Ué! Cuidado! Ai! Olha isso! Olha isso! É a Branca de Neve? É a Bandinha! Ah! É a Bandinha! A Bandinha! Tu está bem? O que aconteceu contigo? Ai, parece que ela está muito mal. Ela está delirando, Lequina. Eu acho que ela não está nada bem, Valéria. Ela está com febre! Ela está ardendo! E ela está com umas pintinhas! Como que ela veio por aqui? Sozinha? Meu Deus! Ela nem reconhece que é a gente! E agora? A gente vai te ajudar. Mas, Valéria, a gente não pode deixar ela aqui. Não, mas a gente precisa procurar ajuda primeiro. A gente precisa ajudar ela. Calma! A gente vai atrás de ajuda! Mas ela não pode ficar aqui sozinha! Tadinha! Se aparecer algum vilão, você quer fazer alguma coisa com ela. Então, tem razão! Vamos levar ela daqui! Pode aparecer algum vilão? Sim! É verdade! Vamos levar ela! Pobrezinha! Nossa, ela está muito mal! Ela está muito mal! A gente precisa de ajuda! A gente precisa de um médico, na verdade, para saber o que aconteceu! Onde tem hospital por aqui? Valéria, a gente não vai conseguir chegar até o hospital muito longe! E a gente já está muito cansada! Eu não sei mais o que a gente vai fazer! A gente precisa achar alguém que ajude a gente! Ai, tadinha! Ela está gemendo o tempo inteiro! Ai, vamos por aqui! Alguma coisa vai nos ajudar! Alguém pode nos ajudar! Essa flor vai ser tão grande! Meu Deus! Ela não melhora nunca! Bandinha! Acorda, Bandinha! Sai fora daqui! Sai fora! A gente está protegendo ela! Ninguém vai roubar ela de nós! Sai daqui! Sai! Ela não é criança para ti! O que temos aqui? É! Tu não está vendo! É a Bandinha! Ela não está nada bem! A Bandinha está muito doente! Está muito mal! Nós encontramos ela na floresta! Na minha nova refeição! Que? Qual é a nova refeição? Sai daqui! A gente precisa de um médico, de um hospital! Isso! Alguém que possa ajudar a gente! Eu tenho alguém! A gente quer curar ela! Quem? Uma grande curandeira! Curandeira? Aqui! Mas como é que a gente pode confiar em ti, Iti? Tu estava querendo comer a nossa criancinha? Ela tem que ser muito boa, Iti! É a única opção que vocês têm! É verdade! Então tu ajuda a gente! Fala onde a gente pode encontrar ela! Vamos que eu mostro! Vamos! Vamos logo! A gente tem que confiar nessa coisa! Iti! Cuidado! Cuidado! Iti! Onde que é isso? Mais ali! Já está longe demais, Iti! Não aguenta mais planhar e não chega nunca! Mas eu acho que é aqui! Pelo lugar! Vamos parar aqui, Valéria! Fala, Iti! Fica rindo e não fala logo! Entrega ela aqui um pouquinho! O quê? Te entregar por quê? Para eu levar ali! Ali aonde? Para eu jantar um pouquinho! Quer dizer, levar ali um pouquinho! A gente não acredita que você está encarando a gente! Olha! Os Adams vão te pegar! Ninguém vai pegar! Essa aqui é a Bandinha Adams! Eu ainda estou ajudando vocês! Não, não ajuda! Não fala isso! Eu acho que está saindo uma coisa velha lá de dentro! Ai! E quem que é? Conta para nós de uma vez! Quem que é sua curandeira? Estou curiosa agora! Vocês estão muito curiosos! Ela tem a cabeça branca! Então fala! Quem é? Mas tu já tinha avisado ela! Ela é boa mesmo! É muito boa! É a minha amiga! Ah! Não sei! Será que você leva ela? A gente só tem essa opção! E dá ela aqui! Isso! Isso! Tu chama ela e a gente fica de olho! Eu fico de plantão! Se vocês querem ver ela bem, vocês têm que confiar em mim! Então a gente está confiando! Só porque é a única solução! Olha lá! Tem alguém te esperando! Vai lá! Fala! Ah! Ainda bem! O que que tu quer aqui? É que eu trouxe uma pessoa aqui para você curar! Uma pessoa? Ou é um monstro? É uma tal de Vandinha Adams! A Vandinha? É! Elas trouxeram para mim! Eu ia ao jantar, mas elas não deixaram! O tio Chico veio junto? Não! Ah! Não ia tirar a cabeça dele! É só a Valeia e a Alequina! Ah! Então vamos lá ver essa criança aí! Vamos! Eu trouxe ela! Rápido! Ai! Eu falei! É uma médica mesmo! Curandeira! Essas curandeiras do meio do mato! Eu sou uma curandeira! A gente vai te ajudar! A gente vai te ajudar! E eu quero saber se vocês vão me pagar bem para curar essa criança! Vai! Depois a gente acerta! Já estão pensando em dinheiro! Rápido! Eu quero dinheiro! Calma! Calma! Não importa que ela não está bem! A gente achou ela desmaiada! E ela está assim! Desmaiada! Sim! Ela não consegue falar direito! Mas ela está gelada! Está mesmo! E antes ela estava morta! A gente não sabe o que aconteceu com ela! Deixa aqui! Eu vou cuidar dela e eu sou a curandeira! Examina ela! Por favor! Deixa eu examinar! Deixa eu ver o peso! Ela está um pouco magrinha mas... Tadinha! Tem um ossinho aqui, pelo menos. Espera aí, espera aí que eu vou ver mais coisa aqui. Eu vou tirar um raio-x agora aqui. Raio-x ela vai tirar um raio-x? Tadinha. Ai, devagar. A gente precisa com urgência, rápido. O quê? Meu Deus. Olha aqui. O que é isso? O quê? Fala logo, a gente não entende nada disso. Mas eu também não, tá de cabeça pra baixo. Ai, eu tenho que ir confuso. Olha aqui, irmão. Mas ela sabe, ela tem experiência. Mas aqui tem um caroço. Um caroço? Tem um caroço dentro dela. É verdade, a Requina. Mas calma, esse caroço aqui é o coração dela. Não, mas espera. Vandinha, ela tá acordada, a Requina. Pergunta pra ela se ela comeu alguma coisa. Como é que tu tá? Tu comeu alguma coisa hoje? Eu não sei. Comeu alguma fruta aqui. Ela comeu alguma fruta na floresta? Ela deve ter comido alguma coisa proibida. Eu acho que ela comeu uma fruta venenosa. Ela não vai confessar, é claro. Ela é a Vandinha. Então, se ela comer uma fruta venenosa, eu vou ter que dar um remédio pra ela. Ih, que remédio é esse? Não sei não se isso daqui vai adiantar. A gente, ela tá desconfiada, hein? Eu também, tô achando muito estranho. Vai ser só uma picadinha. Não, não, não precisa de injeção. Tu nem sabe o que ela tem. Eu sei, ela tem um caroço. Tá, mas o que é que tu tá colocando aqui dentro da injeção? Isso aqui dissolve caroço. Mas da onde que é isso? É o quê? Isso aqui dissolve caroço, dissolve as minhas derrugas. Não, mas eu tô pegando a interna, não interna. Isso é muito perigoso. Alequina, é a Grinny. Não é pra... Não. É a Grinny Condeira. É ele mesmo. Mas é claro. Vocês estão armando alguma coisa. Sem mordida. Eu acho melhor vocês me entregarem ela pra mim que eu vou levá-la lá pro meu consultório. Mas não é capaz de jeito nenhum. Não, 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 não. Olha, os Adams estão vindo aí, hein? Eles já sabem de tudo. Nós ligamos pra ele. Não, eu acho que é melhor eu levar ela. Ela tá melhorando já. Não, Alequina. Eu acho que a gente tem que levar ela aqui. Solta, solta, solta. Não, não pode. Solta. Solta ela, solta. Não, 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 não. Não, 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 não. O que vocês estão fazendo? Mas o que é isso? O que? O que? O que? Eu não sei. Tem alguma coisa na boca dela. Tem alguma coisa na boca dela, Alequina. O que é isso? Vai, tira, tira. Meu Deus, tira, tira fora. Cadê? Cadê? Meu Deus, o que tá acontecendo? Não acredito. Cadê? Caiu. O que era? Olha aqui. Era uma goiaba. Eu não acredito. Eu falei que era um caroço. E ela tá até melhorando. Conta pra gente o que aconteceu. Eu só comi uma goiaba. Ela tava engasgada, Valeria. Esse tempo inteiro, Alequina. Olha aí. Sai fora, Granny. Vai embora daqui. Sai daqui, Alec. Vai ela. Mas agora que ela tá curada, ela vem pra gente. Não, não, não. Sai fora daqui. Vamos correndo. Não. Corre, Alequina. Corre. Vamos embora daqui. Corre. 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 Vai embora. Parece que eles foram pra lá. Ai, Alequina. Bandinha, tá tudo bem contigo? Bandinha. Tô, mas eu tô meio enjoada. Ai, é porque tu não tá acostumado a comer fruta. Só comer coisa... Sei lá. Foi comer essas coisas aí sem saber. Vinha ter comido um inseto que tu ia ficar melhor, né? E agora? Quase que aconteceu algo pior. Imagina se o Truvillão tivesse te encontrado. Eu tô malhada que eu me lembro. Caiu no chão. Tá, tudo bem. A gente vai te devolver pros Addams e agora tá tudo bem. Ui, ela tá tossindo ainda. Tinha. Eu vou dar um jeito nela, Megas. Então, ufa, era só uma goiaba. Eu, hein? Ainda bem, né? Quem diria. Então, Megas, já vão deixando muito like, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega Loucos, ativa! Hoje tá linda, maravilhosa. Vai fazer muito sucesso. Vai... Hã? O It? Parece que é ele mesmo. O que ele tá fazendo aqui? Será que a gente vai acelar? Eu acho que sim. Eu tô muito curiosa pra saber o que ele tá tramando. Mas o que será que ele tá fazendo aqui na casa dos Megalons? Também não sei, né? Isso é muito estranho. Se ele tá aqui é porque ele tá tramando alguma coisa. É. O que foi, It? O que você tá fazendo aqui? É. Ah, que casaco é esse? É, amarelo. Isso é amarelo? Eu peguei com o amigo meu, Jorge. Ah, eu acho que é do filme dele. Eu tenho um presentinho pra vocês. Que presente? Até que eu tava desconfiando dessa lata. Uma lata bonita. Balas? Balas. E umas balinhas. Joaquina. O que? Mas se lembra que a gente não pode aceitar coisas de estranho, hein? Eu sei, mas... Mas eu não sou estranho. A Joaquina me conhece. Faz tempo. Eu sei, It. É. Mas a gente não te conhece muito bem. Sabe, né? Você fica... Não, não. Vocês não precisam se preocupar. Faz umas trollagens. Ó, vocês não precisam se preocupar. Por quê? A Arletina já comeu essa balinha. Ah, então é isso. E ela tá muito bem onde ela tá agora. Porque ela desapareceu. Porque ela comeu essas balinhas. É melhor a gente não comer. Não, não. Eu não sei não, viu? Eu acho que a Valéria não vai gostar nada disso. Não vai fazer mal pra vocês. É só uma balinha. Uma pra cada um. Mas Joaquina, eu acho melhor a gente não comer. É, é. Não comer, por favor. Ai, elas precisam. Tá me dando água na boca. Olha o cheirinho, olha o cheirinho delas, ó. Ai, que delícia. São balas especiais. Só, só... Só uma. Ai, tá bom. Só uma. Não vai fazer mal a ninguém, né? É, vai, vai. Vai, põe na boca, põe na boca. Deixa eu pegar. Vai, vai, na boca. Ai. Hum, tá tão boa. Hum, que gostosa. É boa? Hum, muito boa. O que será que tem nela? Hum, é verdade. Deve ter um ingrediente super especial. É muito boa, né? Tava pedido. Ai, menina, não tem que comer mais. Oi, Joaquina. Prova essa bala. É maravilhosa. Vai dar nada. Mas vocês tão comendo essa bala do It. Vai dar dor de barriga. Não. Não vai dar dor de barriga nada. Pior que essa tá bom. Não tá comendo barriga. Eu acho que não. Isso é feito com corpo de barata e perna de aranha. O quê? Corpo de barata? Não, não é. Quer saber? Eu vou sair daqui. Não, It. Não, It. Espera. Ah, eu já entendi tudo. Ele saiu daqui, sabe pra quê? Eu acho que a gente não descobri que essa bala deve ser envenenada. Sim, o que o Jokerzinho falou. É. Ai, o quê? Joaquina. Tá sentindo dor de barriga também. Ai, minha estompa. Eu já tirei. Vamos falar pra Valeria. Ai. A gente não deveria ter comido. Tu tinha razão. Eu te falei. Eu te falei. O que que é mais uma, Valeria? O quê? Joaquinzinho? Não briga com a gente. O que foi, meus amores? Ai, me explica. O que aconteceu com minhas meninas? O que que aconteceu? Não, é que eu trouxe até a balaça pra elas dividirem. A maçã envenenada? Não, mãe. Mas a amiga. O que aconteceu? Nós elas preferiram comer a bala do It. É sério, Joaquina? A gente comeu a bala do It. A gente resistiu tanto e eu não consegui. Eu sei que a gente não pode comer coisas de estranho. Mas o It ficou falando pra gente comer e comer. Tá doendo a barriguinha? Sim. Eu preciso do banho. Eu também. Eu vou comer. Eu também. Sai, sai, sai. Espera. Uma torpesa. Calma. Expliquei melhor. Você tava olhando o tempo inteiro. Eu tava de olho. Até peguei um chazinho pra me acalmar. Joaquinzinho chegou agora com uma maçã. Vai logo. E aí, vocês comeram a bala do It. Sim. A gente pode dar o chá pra ela. Eu vou fazer. Calma. Deixa a Joaquina sair. Tá tudo bem, Joaquina? Vai, vai. Vamos lá. Eu não vi uma, meu amor. Um pouquinho. Calma, eu te vejo aqui. Deita aqui. A tia Valera vai preparar um chazinho. É a sua barriguinha que dói? Não. O que? Levanta, vamos ver. Ai, eu tô com dor de cabeça. Ai, o berinho. Minha barriguinha. Calma. E aí? Valera, tem que limpar bem esse banheiro. Ai, gente. Ai, eu tô ali. Senta. Ih, a gente tem as formas animais. Meu Deus. Calma. Calma, vai ficar tudo bem. A tia Valera já falou que não pode pegar nada de estranho. Como é que não viu todo o tempo inteiro ali? Tá, já sei. Eu vou fazer um chá bem... Um chá de ervas doce. Um cházinho pra acalmar você. De caramba. Tá. Tá bom, calma. Tá bom, calma. Vai dar tudo certo. Ai, cadê a Arlick? Ela achou tudo. Vai ficar louca aí. Tomei devagar, por favor. Calma que tá quente. E aí? Vai passar a sua barriga. O que que era que o It colocou nessa bala? Ai, eu pego esse It nesse bueiro. Ai, queimei a língua. Calma devagar. Elas tão ardendo em febre, Jokerzinho. Ai, mas esse cházinho, meninas. Vê se tá com febre. Eu tenho que melhorar rápido. Uh! Eu tô com essa amarela. Ai, Jokerzinho, meu filho. Por que fazer isso? Eu nunca mais vou comer. Agora ele te chamou alguém. É. Calma, espera. Quem será? Será que é a Arlequina? Espera, espera, espera. Já vai, já vai. Que susto. Eu não quero um médico. Você chamar um médico? Como ele fala da indiação? Quem chamou esse médico? Ah, eu sou esperto. Eu sabia que ia ter gente doente aqui. Então, eu já vim. Como? Tá, tudo bem. Eu não achei o termômetro. Cuida delas pra mim. Eu tô precisando do borgueiro de novo. Não, não, não. Fica aqui, fica aqui. Eu tô perfeito. E eu já sei. Vocês estão com dor de barriga, né? Sim. Acertou, doutora. É isso mesmo. É melhor. Eu não quero indiação no borgueiro. Não, sentem aqui que eu vou... Eu vou dar um remedinho pra Luciana agora, tá? É melhor ele que... Ah, a gente já tá melhor... Até já pode comer a bala de novo. Doutor. Doutor. Alguma coisa aconteceu. E ela comeu uma bala muito ruim, né? Um hit. É, é verdade. É, é verdade. É familiar, né? É verdade. Ah, eu pego esse hit. Ele não podia ter feito isso. Dá uma bala envenenada pra vocês. É, é. Que cabelo estranho é de... É, maravilhoso. Parece o do hit. Não, não, não. Não, é lindo. É que eu fiz permanente, olha. Crianças. Crianças. Espera. Espera. Vocês fiquem aqui, porque eu tenho uma coisinha pra pegar pra vocês. E pra esse doutor. Doutor, não foge, tá bom? Tá bom. Eu vou tratar dela. Eu tenho uma coisinha pra você, tá bom? É uma surpresa. Eu também. Efecas, vem aqui, vem aqui. Esse doutor aí é o Hit. Ele tá disfarçado de doutor. Mas isso não vai ficar assim. Eu tive uma grande ideia e vou dar uma lição nele. Aguardem. Agora esse doutor vai ter uma lição. Ninguém mexe com as minhas crianças. Hum, quer dizer que temos um doutor por aqui? O quê? Arlequina. Meninas, tirem a máscara dele agora. Não. Caiu. Eu sabia, Hit. Sai. Eu achei que ele tinha desaparecido. Sem mais medo, sai. Sem mais medo. Sem mais medo. Agora. Então, meninas, gostaram da surpresa? Ai, a gente adora. Eu adorei, Valéria. Jokezinho, desde o princípio eu desconfiei que era o Hit. Eu vi, né? Tava na cara. E aí, então, eu queria dar uma lição nele. Ai, eu tô bem melhor agora. Se livrando da picada. Sério que você também? Eu acho que foi aquele chavinho da mamãe a pequena. Se livrando da picada no bumbum. Eu acho que vocês ficaram melhor em me ver assim, né? Como a mamãe de vocês. Ficou muito legal, Valéria. Ai, eu sabia que ia ser uma... Sai, gente. Sai, gente. Ai, eu fico tão feliz. Eu acho que foi uma ótima ideia, né? Então, Megas, se vocês gostaram da Valéria e a mamãe a pequena, já vão deixando muito like. Se inscreva no canal. Até mais. Temos você amanhã no próximo vídeo. Mega Lombos! Aos Jogos! Te peguei! Peguei! Corre, corre! Ah, não. Agora eu nunca te pego. Não é que eu te pego. Ai, eu tô cansada. Eu também. Olha isso. Olha lá. Jogos! Ravena! Mas o que que é isso? Você precisa me ajudar. Ai, que dói! O que que aconteceu? Eu vou te juntar. Ela tá muito pesada. Ai, larga. Larga, Larga. Larga ela aqui, calma. Ela tá doente. Ela tá doente. Ela precisa te ajudar. Mas doente como? Ela tá grávida. Tô com muita dor no meu estômago. Oh, ela tá grávida. Ai, que dor. Grávida? Deixa eu ver se ela tá com febre. Não tá grávida nada. Tô fervendo de quente. Ela tá quente mesmo, Alice. Então, vocês precisam levar ela. Ela tá doente. Me ajudem. Vocês precisam cuidar dela. Como assim a gente, Joker? Me levem pra casa de vocês. Eu preciso deitar. Ela quer ir pra casa de vocês. Tá, segura aqui em mim, então. Ai, me ajuda. Vai. Eu vou. Vem, vem. Vamos lá, Alice. Tá doendo muito. Joker. A gente não vai conseguir ficar com ela por muito tempo. A gente nem sabe. A gente vai ver o que a gente consegue fazer. Talvez eu sou uma grávida. Vocês dão um jeito. Tá, tá bom. Tá doendo. Eu vou. Eu vou me embora daqui. Eu não vou ficar aqui. Eu não sou médico. O que que ele fez? Ai, agora você tem que me ajudar. O Joker foi embora. Tá doendo muito. Ai, meu Deus. O que que dói? O que que dói? Ai, tá doendo meu estômago. Minha cabeça. Ai, meu pé também tá doendo. Ai, meu chão. Eu tô doendo tudo agora. Ai, meu Deus. Ela vai me derrubar. Você me diz que tá doendo. Mas doendo o que? Eu não sou doutora. Tá doendo tudo. Tudo tá doendo. Eu tô com muita dor. Eu tô doente. Vamos sentar lá aqui, Alice. Eu só tô te ajudando porque o Joker nos fez muito favor. Ai, mas você não podia não. É só por isso. Não podia me deixar com dor. Você tinha que me ajudar. Ai, tá doendo. Eu vou lá dentro ver um chazinho, alguma coisa pra te dar, tá? Não, mas calma. Ah, que fora eu não gostei. Eu queria entrar dentro da tua casa. O que? Tá doendo. Dentro da minha casa? Ai, não sei não. Ai, Harley Quinn é uma vilã. E se ela tá me enganando? Ai, que doendo. Mas eu também não posso deixá-la assim com dor. Ai, que doendo. Eu preciso ver algum remedinho, alguma coisa pra fazer. Tá bom, eu vou levar. E até porque o Luke tá aqui, tá em casa. O Luke tá em casa? O Luke está em casa, é óbvio que ele está. Mas mesmo assim me leva. Ai, me leva pra dentro. Não entendi nada. Mas vamos lá, Rabina. Calma, calma, calma. Marca aí pra aquele teu sofá grandão. Eu preciso chamar o médico. Ai, meu pé também. Agora que eu lembrei, meu pé tá doendo também. Agora que tu lembrou? Tu não tá sentindo dor? Tô sentindo dor, por isso que eu lembrei. Ai, não sei não. Ai, tá. Vamos ajudar ela, Alice. Vamos. Tá bem que a Zequina não tá aqui. A Zequina tá aqui na chery. Tá doendo. Isso aqui é que eu vou deitar aqui que fica melhor. Ai, ainda é exigente. Ai, que doendo. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Só me diz mais ou menos o que tá doendo. Ai, tá doendo tudo. Tá doendo a minha barriga, meu pé. Ai, minha cabeça também. Alice. Tá muito quente. Ai, sim, eu tô muito doente. Agora a gente vai fazer igual a gente faz com a mamãe e a Zequina, tá bom? Vamos lá. Preparar chazinho, remedinho. Uma comidinha. Comidinha. Ai, sim. Um chocolate, de repente. Ou se tiver uma torta. Uma torta? Ah, Vena, quem tá doente não tem vontade de comer nada. Ai, é verdade. Eu tô doente, eu tô doente. Ai, que doente. Tá, tá, tá. Então eu vou fazer as coisinhas. Espera aí, aguenta. Não, não demora. Eu trouxe o chazinho. Toma aí. Ai, é chá de quê? Ai, é um chazinho milagroso. Vai, toma. É, é, é da Zequina. Isso aqui tá horrível. Uh, pior ainda. Não, toma, toma, toma. Tem que tomar tudo. Tem que tomar tudo. Eu tenho alergia a chá. Aqui tem uma criança que tem que dar a gente empurrar ela. Sim, eu tenho alergia a chá. Vou ficar toda empurrada se eu tomar esse chá. Vou fazer outras coisas. Ai, tem alergia. Arlequina. Ai, de bom. Remedinho, remedinho. Abre a boquinha. É de quê? É de morango? É, não. É de moranguinho. Eu dou pro Gael, então é de bebê. Ah, eu perdi. Não é ruim nada. Não é ruim nada. Vem lá, dá o bracinho, dá o bracinho. Deixa eu ver. O dedinho, o dedinho. O dedinho no pulso dela. O que é isso? Senta aqui, Alice. Senta aqui. Isso aqui não vai doer, né? Não. Foi na altura, assim. Ó, tem que ficar altinho. Medir a pressão pra ver como é que tá o teu coração e tudo mais. A pressão tá boa. Ela sabe o que é que eu queria? Olhar alguma série, olhar TV. O quê? Mas você tá muito folgada, Ravena. Não, mas eu tô doente. Eu mereço, eu mereço ser bem cuidada. O que a gente não faz? Só porque o Joker nos ajudou muito, hein? Isso. Então liga logo, eu tô esperando. Calma, já vai. Liga pra mim. Tá, eu só tô doendo já. Precisa de mais alguma coisa? Ai, uma cobertinha e um travesseirinho. Vamos lá, meu amor, vamos lá. Deixa ela aí, chave. Já pega pra mim. Tô gostando. Não, vamos pegar logo. Que a Raveninha tá fazendo um ótimo plano. Eu vou tomar conta dessa casa. Vou chamar o Joker daqui a pouco, depois que eu consegui tomar conta de tudo isso. Ai, essa casa toda pra mim. Ela tá armando. Eu não acredito. É tudo uma armação. É tudo mentira. Ela tá fingindo que tá doente só pra ficar aqui folgada na nossa casa pra comer, pra ficar... Ela pediu tudo isso pra ela ficar tranquila assim, deitadinha. Alice, agora eu já sei, eu tenho um plano. A gente vai fazer que ela tá doente. Agora sim, a gente vai dizer que ela tem tudo. A gente vai dar até uma injeção nela. É, ela tá bem grande. Vamos montar com essa Ravena, vem. Olha lá, Ravena. Ela tá conseguindo. Olha lá. Eles acham que ela tá doente de verdade. Agora a gente vai botar nosso plano em ação. E vamos tomar conta da casa dos megaloucos de vez. Ai, que vida boa. Esse sofazão, uma série. Falta só minha comidinha, minha coberta. Ai, que dor. Ai, tá com muita dor, né, Ravena? Ai, tá aí. Cadê minha coberta? Minha cobertinha? Ai, eu queria uma pipoquinha. Na verdade, eu... Alice, eu estava pensando sobre o resultado. Ai, mas não precisa se preocupar. Com uma cobertinha, já vou ficar melhor. Ai, calma. Escuta, Ravena. O teu estado é crítico. O teu estado é terminal pelos resultados. E a cara dela já tá ficando amarelada. Como assim amarelada, minha cara? Olha os olhos. Os olhos estão amarelados e vermelhos. Calma. Não, pera, calma. A pele dela tá trocando de cor. Eu tô bem, eu tô bem já. Eu já tô melhorando. Tá gelada. O que que saiu dos resultados? Que eu tô doente de verdade. Sim, tu tem pouco tempo de vida, Ravena. São pouquíssimos tempos. Ai, não, não. Isso não pode ser verdade. E aqui, eu trouxe alguma coisa pra te ajudar. Calma, eu já tô ficando melhor. Não, não. Tô doente. Calma, calma aqui. Essa espécie é pra ajudar, pra acalmar. Ai, tira essas coisas, gente. Esse resultado deve estar errado. Não pode ser verdade. A gente vai fazer o possível pra te ajudar, Ravena. Não, calma. Valéria, Valéria, me escuta. Eu tenho, eu trouxe duas injeções que vai te salvar. Não, eu tô doente, não. Por favor. Não, 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 não. Eu tô bem já, eu tô bem. Calma, calma. A gente vai ter que abrir. Calma, tá doendo aqui? Calma, não. Aqui. Tá doendo? Tá doendo? Eu preciso saber desses resultados. E o coração? Eu vou tirar teu coração, moleque. Vamos abrir pra botar um coração novo. Vocês estão ficando louco. Eu também. Eu não tô doente. Não, não era verdade. Eu não tô doente. Eu tô bem. Eu tô bem. A gente sabia. A gente queria te dar um pouco. Não, calma. Calma, calma. Vai sair daqui. Que horror. Agora eu vou invadir. Agora ela já deve ter pego eles. Eles descobriram. Eles descobriram. Ai, eu vou sair daqui. Olha, eu tô bem, eu tô bem. Eu só queria vir aqui aproveitar um pouquinho a casa de vocês. Mas vocês estão me deixando louca. Eu tô ficando doente. Só por estar perto. Eu vou embora. Tchau. Sai daqui. Sai daqui. Ai, ai. Que arra, Vena. Fizesse isso quando a Lequina estivesse aqui, ela ia ver só uma coisa. A Lequina não ia deixar barato. A gente ainda foi muito fraca aí, Alice. Mas a gente conseguiu dar um troco nela. A gente descobriu tudo. Eu nem acredito. Nossa. Ela morreu igual uma pulga. Mas eu acho que ela não tá sozinha nessa não, hein. O Joker deve tá ajudando. Tu acha que o Joker... Tu acha, Alice, que o Joker ajudou a Vena nessa? Sim. E o que vocês acham, Megas? Eu vou sair meio junto. Deixem nos comentários o que vocês acham. Se realmente o Joker ajudou a Vena, eu nunca mais vou ajudar ele. Eu não deixo mais ele entrar aqui dentro da casa dos Megaloucos. E a gente vai preparar uma bela de um... Truque com ele. Ah, a gente vai fazer uma trollagem com aqueles dois. E vai mesmo. Porque a Ravena não pode ficar... Imagina, queria comer pipoquinha. Por isso que ela tava querendo comer, comer, comer. Entendi. Fiz eu carregar ela no colo. Ai, eu não acredito. Eu tô ficando muito brava. Mas não vai ficar assim, não. A gente vai dar um jeito. Então, Megas, já vão deixando nos comentários. Já vão deixando muito, muito like. Se inscrevam no canal. E compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Megaloucos, ativa! Ativa, vai! Eles tão lá, tão lá na... As duas boboonas tão lá, ai, dançando. Tão fazendo Tik Tok. As peias. Tá, vamos colocar nosso plano em ação, então. Agora tu já tá de enfermeira. Sai, sai fora. Eu vou fazer... Não, sai fora. Eu não fiz isso. Toma logo. Olha só. Eu vou me fazer de doente. Eu vou chegar lá e eles vão me colocar pra dentro da casa. Isso, isso. Aí depois tu chega de médica. Médica, eu... E ataca todo mundo. Aqui, jaleco. Aí a gente invade a casa. Tá, tudo certo. Então vai você primeiro com o seu plano. Depois eu entro com o meu. Vai lá, um beijinho, um beijinho. Agora aqui, um beijinho. Sai fora. Ai, nem se queria mesmo. Eu gosto do It. O It é meu irmão, mas eu gosto dos amigos dele. Olá, vai, vai, vai. Ai, o que? Joker. Você precisa me ajudar. Como assim? O que houve contigo? Eu não sei. Não cai, não cai na dele. Eu tô muito doente. Eu tô muito doente. Eu não acredito. 100%. Ai, palmeira, parece que ele tá mal de verdade. Ai, eu não tô acreditando. Eu não acredito mais no Joker. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu tô com muita dor abdominal. A minha cabeça. A minha cabeça também dói. Ai, calma, calma. Eu não consigo nem ficar de pé direito. E cadê os teus amigos vilões? Ninguém, ninguém quis me ajudar. Calma, já vai passar. Eu tive que recorrer a vocês, megalocas. Ai, ele também é uma dofia. O que a gente passa, amor? Eu não sei. Calma, Joker, ele já vai passar. A gente não pode deixar ele aqui mal. Tá, então vamos subir com ele. Vamos ver, vamos ver. Ai, a gente vai te botar deitado. O que? Deitado. O que? Sim, vem com cuidado. Ai, Valeria, vai. Cuidado. Tô com medo. Isso não tem nenhum vilão. Tem todas as... Não, não tem ninguém aqui. Cuidado, calma, Joker. Peguei ali, Aliquina. Cuidado. Ai, que horror. Calma. Aqui, eu vou pegar o bastão. Aqui, Aliquina, peguei o bastão. Qualquer coisa... Vai, 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 vai. Eu tô com o bastão da Aliquina na mão, hein, Joker. Não precisa segurar o bastão. Tá, e agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar ele aqui assim. Eu acho que eu preciso... Eu preciso de um médico. Não, não é verdade. De um médico. Tá doendo. Médico, vou pegar o celular. Vou pegar o celular. Fica paradinho aí, Joker. Calma, calma. Eu não sei se é número dois ou é sei lá o quê. O quê? Que nojo. Eita. Alô, Aliquina. Oi, eu preciso urgente de uma enfermeira, de uma médica. Isso. Ai, o Joker tá muito mal. Ele disse que tá com dor na barriga, no abdômen. Ah, muita dor, muita dor. Ah, isso, por favor, é urgente. Na casa dos Mega Loucos. Isso, obrigada. Tu ligou pra aquela médica que eu te dei o telefone? Ai, sim, já chamei. Daqui a pouco ela tá aqui. Tomara que não demore. Espero que eu não aconteça nada com ele aqui, né, Valeria? Por favor, né, Aliquina. Ai, calma, Joker, calma. Eu vou pegar um... Eu por mim nem exagava. Vou dar uma aguinha pra ti. Tá, vai. Fome? Eu tô com fome. Toma uma aguinha, vai melhorar um chazinho. Para, que não tu é muito boazinha. Ai, Valeria, não vou chegar ninguém mal. O que é isso? Parece mijo. É chá, é chá. Vai melhorar a dor de barriga. A leitora tá chegando aí. Quero só ver se é verdade mesmo. Claro que é verdade. Tá me doendo muito a minha barriga. Agora é minha hora. Agora é minha vida. Ai, meu Deus. Tá. Olha, a campainha. A campainha? A campainha. Eu vou lá embaixo. Eu vou lá embaixo. Valeria, tu cuida dele. Tá, pode deixar a minha barriga. O quê? Você tá rindo? Não. Você tá rindo, Joker? É porque tá duvendo muito a minha barriga. Mas você tá rindo? Que reações são essas? Negas, será que ele tá falando a verdade? Será que ele não está nos enganando? Deixa nos comentários, por favor. A gente precisa muito. Porque se ele estiver nos enganando... Ai. Eu peguei aquele taco da arlequina ali e vou dar só na cabeça dele. O quê? Eu vi alguma coisa se mexendo. Tava desmaiado, tá acordado. Joker. Eu tô desmaiado. O quê? Ixi, ó. Não, mas calma. Eu vou dar uma olhadinha pra ver quem é a médica. Doutora Ainta entrou em ação. Vou acabar com os nega-loucos. Fui e vai tirar a casa deles. Tudo uma farsa. Aqueles bobões. Aquelas duas popas. Agora é hora, agora é hora. Ai, mas isso não vai ficar assim. O quê? Não vai dar certo esse plano de vocês. Ai, eles estavam tentando armar contra a gente de novo. Mas agora quem vai ser a enfermeira do Joker vai ser eu. E aí, Joker? Tá acordado já? Sim. Espero ficar chegando a doutora. Cadê a médica? Doutora? É que mesmo? A médica. O quê? O que tu tá sentindo? Me conta. Eu tô com muita dor na barriga. Dor na cabeça. Eu não sei o que que é. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Vem cá, doutora. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Só um minutinho. O quê? Aguarda um pouquinho que eu vou conversar aqui com ela. O que tu tá sentindo? Alequina. Silvão, Valéria. Não conta. O que tá acontecendo? Você nem sabe. É tudo a armação do Joker. Eu cheguei lá embaixo e era a Ita disfarçada de enfermeira. E eu vi. Eu bati na cabeça dela e vesti a roupa dela. E agora ele tá achando que eu sou a Ita. Eu desconfiei desde o princípio. Ele tá mandando pra gente. Tá pra confiar. Não dá mesmo. Mas deixa que agora ele vai se ver comigo. Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Vai, doutora. Vai, doutora. Obrigada, doutora, por ter vindo, doutora. Eu vim o mais rápido possível. Que maravilha. O Joker está muito... Calma, calma. Botou uma peruca. Eu tô disfarçada de alerquina, Joker. Nosso plano continua... O quê? Alerquina? Não, não, nada. Eu tô me falando das duas. Nada, conversa nossa, Valéria. Ah, tá, tá, tá. Tá bom, tá bom. Vamos ver aqui, então. Ele tá muito mal, doutora. Ele tá muito, muito, muito mal. Transfusão? Isso. Mas peraí. Eu acho que também... Vou ter que tirar uma mãozinha nova. Uma mão não, não vai tirar minha mão. Isso, vai, doutora. Você tá precisando mesmo. Corta o resto dele, você acha? Isso não tava no script? Tava sim. O que tava no script é que tu tá muito gritando. Isso, 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 doutora. Muito bom, muito bom, muito, muito bom. É o melhor tratamento, é o tratamento mais eficaz. É, o tratamento de choque é o que ele gosta, né? Não, 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 não. Calada. Não tô me sentindo. Isso, isso, Ariequina. E agora é pra injeção. Isso, isso, segura. A injeção vai ser na boca. Segura, meu querzinho. Segura, meu querzinho. É isso, 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 isso. Segura, doutora. Olha que linda essa injeção. Olha que linda. Ai, meu Deus, Ariequina. Aqui, bem paradinho, Jôger. É muito forte. Oi. Calma, calma, calma. Todo remédio. Meu Deus, Ariequina, o que é isso? Deu. É isso que você gosta, né, Joker? Agora deve estar melhorando. Logo o outro vai melhorar. Ah, minha perna tá dura. É o efeito da injeção. É pra você aprender, né? O que que tu tá fazendo? Ah, comei coisas boas. Isso não tava no programado. Tá tudo dentro do combinado. Fica quietinho. Combinado? Não foi isso que tu armou, Joker? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ah! Eu não sou a Ita. Eu sou a Ariequina. Eu descobri todo o plano de vocês. Não. Não. E agora foi desmascarado. Não, isso não pode. Cadê a Ita? A Ita? A Ita tá desmanhando lá fora. Não, precisa sair daqui. Não vai sair daqui. Isso, Ariequina, não deixa, não deixa eu sair daqui. É uma lição pra você aprender. Ah, não. Eu vou te dar um remédinho pra ele que ele vai sumir. Não, Ariequina, remédio não. Isso é pra você aprender. Não, não. Vem, Ariequina, vem logo. Olha isso. Eu tenho pra ti. Isso, Ariequina. O quê? Um pouquinho. Vai, Ariequina. Não, não. Vocês são loucos. Eu tô com fã. Não, eu tô com fã. Vocês são loucos. Arie, soca. Eu vou te mostrar que você é um louco. Ariequina. Ariequina. Ariequina, ariequina. Ariequina, ariequina. Ariequina, ariequina. Ai, eu acho que ele conseguiu ter uma lição, né? Ai, verdade. Mais uma vez eles iam aprontar pra gente. Hum, eu te falei. Desde o princípio, esse Joker não me engana. Só que aprontar, aprontar. Dessa vez a Ariequina tava esperta e conseguiu reverter a situação. Ainda bem, né? E a Ita? A Ita ficou lá desmaiada, lá na rua. Desmaiada? Ai, Ariequina. E ela bateu na cabeça dela e ela caiu. Nossa. Bom, então eles foram embora. Sim. No final deu tudo certo. Foi por pouco, Megas. Mas a gente conseguiu reverter essa situação aí. Verdade. Dos vilões invadindo a casa dos Mega Loucos. Mais uma vez, hein? Então, Megas, é isso aí. Então amanhã, às dez e meia da manhã, vocês têm um grande encontro com os Mega Loucos. Não esqueçam. Então já vão deixando seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega Loucos, ativa! Mãe, eu tô aguentando pra esse lado não ficar nervoso e brigar contigo. Isso. Tenta ficar sempre com o lado... Qual é a minha? Ah, esquerda. Sempre tenta ficar com o lado esquerdo, tá? Tá bom, esquerda da meia. Eu não sou assim, Gael. Ah, tá o lado azul e o lado preto. Ah, eu não sou assim. Ah, Gaelzinho, pode me emprestar pra eu aprender um pouquinho? É, dá um pouco pra ela. Quase cair. Ai, Alice, agora eu posso ir um pouquinho? Pode. Eba! Ó, cuidado, cuidado. Não, não vai tragar, entendeu? Olha. Eu acho que eu já tô bem segura. Eu acho que eu vou dar uma voltinha. Tá bom? Eu vou ir pulando. A gente vai atrás. Uhul! Uhul! Cuidado! Uhul! Cuidado, cuidado! Ai, tá muito divertido. Ai, eu tô muito... Cuidado! Lívia! Que brinquedos trons, né? Tá brincando com isso. Sim, e eu vou... Só tem que tomar cuidado. Ah, não precisa tomar cuidado, não. Precisa sim, cuida pra não se machucar. Ela disse que já sabe. É, eu já sei. Mesmo assim, tem que cuidar. É muitos anos de treino. Vamos, pai. Ai, cuidado. Tá aqui. Uhul! Ai, essas crianças inventam cada brincadeira. Mas elas têm que cuidar pra não se machucar, porque o dali é muito perigoso. Uhul! Ai, tá muito divertido. Deixa eu pegar um pouquinho? Tá bom, um pouquinho. Eu já cansei mesmo. Depois eu te empresto. Tá caindo. Uhul! Ai, quer que caí? Agora é tu, Gaiuzinho, vai. Ah! Canta com isso aqui. Uhul! Ah, não. Você não sabe, hein? Eu já sei. Vamos. Tá bom. Mas tu não tá brigando com isso aí? Não. Não, não. É não. Você tem que me dividir. É não. Sim. Surpresa. Cheguei. Ai, tia Valéria. Meus amores, que brinquedo é esse? É do Gael. É do Gael. Como é que eu não sabia desse brinquedo, Gael? É que eu acho que... Eu tô achando esse brinquedo muito arriscado, hein? Não é assim, olha. Ó, mamãe, é bem legal. Só tem que cuidar pra eu não cair. É, tem que tomar muito cuidado, que daqui a pouco um dia vocês podem cair, se machucar muito feio e não vai ser bom. É que a Lívia disse que ela consegue, então a gente deixou. Tá, mas por favor, cuidado, tá bom? Tá bom, vamos. Anda. Já que tu já sabe, a gente tem desafio. É que o desafio é tu pular daqui até aqui. Até aqui. Ah, onde eu tô? Meu Deus. Tá bom. Então eu vou, né? Ai, pera aí. Esse desafio vai ser... Cuidado. Eu vou ter que subir. Um, dois, treze. Ai, pera. Um, dois, treze. Que barulho é esse? Ai, a Lívia só pode ter sido ela. Lívia! Minha caiu. Ai, minha pera. Ai, minha pera, minha pera. Lívia, o que aconteceu? Ai, eu quero ver a pera. Não tem porquê. Calma, eu já não tô entendendo. A Ana teve a ideia de fazer um desafio pra lá pular aqui até ali. Não acredito. Ai, nossa, filha. A Arlequina, eu escutei um barulho. Valeria. Ela caiu. Eu escutei uma pera. É porquê. É porquê. Calma, calma. A Alice ficou até roxo. Não tem problema. Não tem porquê. A Arlequina, a gente tem que levar ela pro médico e vai ser agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu tive uma ideia. Calma, calma, meus amores. Cuidado. Ela não pode mexer nenhum movimento. Ai, minha pera. Não pode mexer muito ela. Cuidado, cuidado. Ai, calma, meu amor. Calma. Acontece. Eu avisei. Acontece. Eu avisei. Eu avisei. Já vai passar. Já vai passar. Ai, tá doendo muito. Eu acho que... Calma, filha. Eu acho que vai ter que colocar um gesso. Calma, eu tive uma ideia. Eu tenho... Cadê aquela tua prancha? Da praia? Ah, não. Isso, rápido. Calma, a gente vai dar um jeito nisso. A gente vai dar um jeito. Ai, vocês deveriam ter cuidado. Olha, ali tá muito machucada. Tá aqui. Aqui é, Vliquina. Vai ser um ótimo. A gente tem que mobilizar ela pra levá-la pro hospital. Isso, tem, 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 tem. Calma, que a mãe vai te ajudar. Calma, tranquilo. Calma, calma. Não foi nada. O doutor já vai dar um jeito nisso tudo, meu amor. Ai, dois, três. Acontece. Já. Foi um exigente. Aqui, abate os coisinhos. Aqui. Isso, isso. Segura aí, filha. Consegue, Vliquina? Claro. Meus amores, vocês vão junto, tá? Segura. Cuidado. Cuidado, espera. Vai do outro lado, Gael. Ai, vem. E agora? Vai, a gente vai pro hospital. Então vamos. Segura, calma. Vai dar tudo certo. Devagar, devagar. Ai, que dor. Calma, meu amor. Não vai passar. Calma, calma, calma. O carro, o carro. E agora o carro? Cuidado. Ai, meu Deus. Calma, já vai passar. Ai, minha perninha tá dando muito. Acho que a gente vai ter que colocar ela no porta-malas. Calma, agora a gente dá um jeito. Bota no chão. Chegamos na emergência. Cadê o mesmo? Emergência. Mas a gente larga ela aí. Vem, vem, vem. Vem, vem, Vliquina. Cuidado, meu amor. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Vai certo, filhinho. Sai, sai, sai. Ai. Ai, que dor isso. Calma. Calma. Mas cadê? Cadê esse médico? Vamos atrasar a doutora. Precisa de ajuda. Vem, vem. Vem, vem. Fica aí, Vliquina, com ela, acalmando ela. Vou ver a doutora. Ai, filha, vai dar tudo certo. Ai, tá tolendo muito, mãe. Eu acho que eu quebrei a minha perna. Ai, eu também tô achando, mas agora o médico já vai resolver isso. Tá bom. Calma. Valéria, deixou as crianças lá embaixo? Sim, tá tudo certo. Vem, vem. Cheguei agora e a doutora. A doutora é aqui. Doutora, que bom que tu chegou. A Doutora, essa é a Granny. É verdade. Ai, eu tô achando ela meio diferente. Mas agora eu sou médica. Eu sou médica. Isso que importa. A gente tá precisando de... A gente tá precisando de... Ela caiu, ela caiu. Eu acho que quebrou a perna. A gente acha que ela tá com a perninha quebrada, doutora. Sim. Exatamente, olha aqui. Olha, tá muito vermelho o rosto. Ai, tá... Ai, eu tinha essas coisas. Calma, cuidado, cuidado. Agora é rápida. Ai, ai, ai. Ai, doutora. Granny, por favor. Tu tá nesse hospital grande. Alguma... Começou a trabalhar aqui agora. Tu sabe sobre isso? Não, eu sou médica. Não, eu sou médica. Eu sou super conhecida já. Ah, então. Vamos fazer o teu serviço. Deixa a médica trabalhar. Porque eu tenho muita dor. Ah, então vai, por favor. Uma brincadinha pra menininha. Epa, uma gatinha. Enquanto eu faço o procedimento, tá bom? Então vai, por favor. Primeira coisa, vamos botar o termômetro pra saber. Tá, tá bom. Vamos ver o bracinho. E se ela tá com febre, alguma infelicção. Ai, despegada. Calma. Três, dois, um, e. Rapidou. Ai, que rápido. Ai, a gordinha tá diferente. Olha aqui. Tá mesmo. Olha só. Ela tá com febre, doutora. Tá com 40 graus de febre. O quê? É de remédio, doutora. É de remédio, por favor. Ela pode sentir dor. Ela tá com uma carinha de dor. Isso. Indica ela. Não tem que tirar um... Ai, que isso. Meu Deus, doutora. O que tá fazendo? A minha boca é ruim, ó. Isso, vai. Olha isso aí. Tadinha. Então, vamos ver a perna agora. Que luz é essa, Granny? Tá bom? Tá muito. E se fizer assim... Ai, tadinha, não faz isso, doutora. Eu só tô vendo os reflexos. Tira o raio-x dela. Mas a gente acha que ela quebrou a perna e tu tá dobrando, vai doer muito. Mas vem só pra sentimento. Ai, eu não sei não, hein, Valéria. Então, então. Vamos confiar, Lequina. Vamos confiar. Ela tá com tudo certinho aqui. Aqui tem o analgésico pra ela ficar... Isso, toma, Filipe. Toma. Ah, que gosto. Esqueça. Agora vai passar a dor. Remédio é sempre ruim. Agora... Você tem que tomar, ó. Mas o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa botar uma tela nessa perna. Tá. Mas a tela é muito feita. Mas tem que ver se realmente ela quebrou, doutora. É. Tá quebrado. Pera aí. Tá quebrado mesmo, então. Deixa eu ver uma roxinha daqui. Que isso? E a tua perninha, filha. Eu tô perninha. Olha, tá quebrado mesmo. Tá quebrado? Sim. O osso tá dividido. Olha só. O que precisa é botar uma perna, tá bom? Botar uma perna? Vamos botar uma tela na perna. Ah, uma tela. Ai, eu achei que ia ter que trocar a perna dela. Eu já volto com a minha perna. Calma, calma, calma. O que que tu tá achando disso? Ai, não sei. Eu tô com medo, Valeria. O que é isso? Também só tem ela aqui pra atender. Mas ela tá com muita dor. Não dá pra deixar a Nivea assim. Tá, vamos esperar. Vamos esperar ver o que é que a doutora tá falando. Olha, por licença aqui do... Calma. Cuidado, calma. O que que é isso? Nossa, vamos botar a tela. Aqui tá a tela que a gente botar uma perna dela. Ah, então vamos. Vamos tirar o tênis. Devagar, devagar. Ai, nossa. Criança, criança é assim. Vamos botar no pezinho? Devagarzinho. Calma, calma. Que isso? Calma. Ai, que doente. Calma, meu amor. Ai, calma. Mas ao menos encaixou bem certinho. É isso, doutora, é isso? Que isso? Essa doutora tá doente. Vamos colocar a outra parte da tela. Tá, doutora vai, doutora vai. Devagar, devagar. Ela tá com muita dor. Essa aqui é uma criança de três anos, mas vai caber nela. Três anos? Ai, meu pai. Ai, tá doendo muito. Tá tudo quebrada, doutora. Realmente, a perninha. Olha só, ó. Agora a perna tá bem, né? Calma. Tá dobrado isso. Entendeu? Consegui. Fica agora, doutora. Esticada, filha. Ai, doutora, rápido. Calma, meu amor. Calma. Agora vai dar tudo certo. Logo vai passar a dor. Uma pita. Tem uma sobada aqui. É pra poder segurar a perna da perna. Tá, tá bom. Ó. Isso, devagar. Isso. Ai, eu tô muito feia. Como é que eu vou pra escola assim? Calma aí, verdade. Calma. A gente vai dar um jeito. Deixa o teu treino assim na tua talinha, tá bom? Não, vai ficar mais assim. É assim, desse jeito mesmo? E agora? Agora, ó. Devagar. Agora, você pode levantar. Cuidado com a perna. Cuidado com a perna, meu amor. Mas isso não vai... Calma, que eu não tenho nenhum remédio. Eu vou agitar agora, doutora. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, meu amor. Chegou. Ai, tá durando muito. Agora ele botou isso. Dá outro pé aqui pra mim. Calma, calma. Calma, isso. Vamos lá. Tchau, doutora. Tchau. Obrigada, Guilherme. Finalmente, nada. Essa batida vai dar cujo. Finalmente, finalmente, neguinhas. Estamos em casa. Tá tudo certo com a Lívia. Consegue, neguinha. Agora a gente tem que tomar todos os cuidados com ela, né? Verdade. Agora é só vida dela, né? E tá tudo certo. Então, neguinhas, meus amores, já vão deixando muito, muito, muito like. Se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega Loucos, ativar!